Música Nessa semana, nós estamos começando o último livro da Torá, o Sefer Dvarim. Na verdade, esse livro inteiro são os discursos de despedida de Moshe Rabbeino. Ele já foi avisado por Deus que ele não vai entrar na terra de Israel. Deus já fala para ele, se prepara que você vai ser reunido aos seus antepassados. E Moshe Rabbeino aproveita esse momento único e especial. Ele sabe que o povo vai querer escutar suas últimas palavras. Ele sabe que o povo vai dar uma atenção especial para essas palavras de despedida. Então ele vai aproveitar para dar broncas no povo. Peraí, por que broncas? Não dava para terminar com uma mensagem bonita de amor? A gente está acostumado a achar que broncas é quando a gente está bravo, quando eu quero descarregar todas as minhas frustrações. Não! Moshe Rabbeino, ele dá bronca por amor. Ele quer preparar o povo judeu para a entrada na terra de Israel. E ele quer relembrar, olha, vamos aprender com os erros do passado para não errar de novo no futuro. Vocês vão ter agora muitos desafios dentro da terra de Israel. Eu, com o amor que eu tenho por vocês, que ele demonstrou durante esses 40 anos, ele deu a vida dele. Ele não viveu uma vida pessoal. Ele viveu pelo povo e agora na despedida. Ele também não está preocupado com ele. Ele quer se preocupar com o bem-estar físico e espiritual do povo dele. Então, ele começa a relembrar vários erros que o povo acabou cometendo durante esses 40 anos no deserto. Tudo isso com amor. Ele quer construir o povo e não, Deus me livre, só ficar cuspindo um monte de frustrações que ele agora quer aproveitar para colocar tudo para fora de jeito nenhum. Moshe, ele ama esse povo e ele quer ajudar a construir esse povo materialmente e espiritualmente. Um dos pontos que, nessa paraxá, Moshe, ele vai chamar a atenção. A gente leu, lá na paraxá Itró, no Sefer Shemot, o Itró, quando ele veio ver um pouquinho do acampamento do povo judeu, ele viu uma cena que incomodou ele. Moshe Rabbeino julgava sozinho o povo judeu inteiro. O povo tinha que ficar numa fila esperando até chegar a vez de cada um. Então, o Itró chamou a atenção de Moshe e falou, Moshe, está errado fazer dessa maneira porque é cansativo para você e também é cansativo para o povo. Vamos fazer instâncias de tribunais, tribunais inferiores, tribunais superiores e as perguntas mais difíceis aí sim vão ser encaminhadas para você. Vai ficar mais leve para você e vai ficar mais leve para o povo. E Moshe Rabbeino percebeu que o povo judeu estava aceitando essa ideia do Itró. Realmente, olha, Moshe, é boa a ideia do Itró. E Deus também autorizou que ele mudasse o sistema de justiça. Então, agora não é mais só Moshe Rabbeino. Tem várias instâncias de tribunais que vão fazer os julgamentos. Moshe está recordando o que aconteceu, mas dessa vez ele está vindo de uma maneira crítica, de uma maneira dura com o povo judeu, porque ele fala, olha, parecia. Para quem lê a Torá, o que o povo judeu está preocupado? Olha, Moshe, a gente não quer te cansar. A gente não quer que seja pesado para você. As filas aqui estão grandes. Vamos fazer essa sugestão do Itró. Mas Moshe está revelando agora para o povo, na forma de uma crítica, eu sei o que estava dentro do coração de vocês. Na verdade, quando vocês quiseram mudar o sistema de justiça, é porque vocês sabiam que eu sou uma pessoa que nunca vou me corromper. Não adianta vir com suborno, não adianta vir com nenhuma tentativa de desviar o julgamento. Vocês sabiam que eu estou acima desse tipo de influência. Mas talvez, se colocar outros juízes, pessoas mais baixas do que Moshe Rabbeino, quem sabe dá para dar uma conversada, dá para dar um elogio, dá para dar um suborno. A gente vai conseguir corromper pessoas que estiverem em um nível mais baixo. Então, Moshe está chamando a atenção. No fundo, é isso que vocês queriam. Vocês queriam diminuir o nível da seriedade dos julgamentos dentro do povo judeu? Não façam isso, porque é muito grave. Quando um juiz recebe um suborno para desviar o julgamento, o juiz está aqui representando o Deus no mundo. Deus é o Deus do julgamento. Mas ele deu para os juízes para poder participar aqui no mundo material, como se eles fossem também uma parte de Deus aqui no mundo, para fazer a justiça prevalecer. A verdade é que a gente falou há algumas paraxiotes sobre o que é suborno. O suborno brasileiro está acostumado àquele dinheirinho que dá. Teve até uma pessoa que me contou essa semana, me contou uma história interessante, que tinha viagens que ele fazia com grupo de dança, e tinha que levar documentos para passar, para ir dançar lá no Paraguai, no Uruguai, e todo ano tinha sempre alguém que esquecia o documento. Olha, pode ser o passaporte, pode ser uma carteira de identidade, sempre tem alguém que esquece o documento, e o que eles tinham que fazer? Eles já levavam uma certa quantidade de dinheiro, porque eles sabem que vão ter que subornar os guardas lá da fronteira, então já tem o dinheirinho que é separado para o suborno. Olha que incrível, infelizmente essa é a nossa realidade. Mas suborno, a gente falou nas aulas passadas, que não é só com dinheiro, às vezes uma bondade que você faz com alguém, um elogio que você dá para alguém, também pode fazer com que o julgamento seja desviado. Três exemplos que a gente tem no Talmud, Shmuel, um dos grandes rabanim do Talmud, ele foi ajudado por uma pessoa a atravessar uma ponte, e ele perguntou para a pessoa, para onde você está indo? Estou indo lá para o tribunal. Ah, por quem você vai ser julgado? Ah, pelo Urav Shmuel. Opa, Urav Shmuel, sou eu? Eu não vou julgar você, pediu o afastamento do caso, você me ajudou a atravessar a ponte, eu fui subornado, não quero mais ser o juiz do caso. Segundo exemplo, também muito parecido, um Urav chamado Ameimar, o Urav Ameimar, ele também estava, caiu uma pena na cabeça dele, uma sujeirinha, levantou uma pessoa, tirou essa pena da cabeça dele, eles começaram a conversar, o que você está fazendo aqui, a vir ser julgado aqui, pelo Urav Ameimar, ele que vai ser o juiz, o Ameimar, imediatamente pediu afastamento do caso, eu acabei de ser subornado, alguém tirou uma pena da minha cabeça, e o terceiro exemplo do Talmud, um Urav, chamado Mar Ukba, que ele estava andando na rua, uma pessoa, sem perceber, cuspiu na frente, da onde o Urav estava passando, e alguém viu que o Urav vai pisar, naquele cuspe que estava na rua, ele corre para jogar alguma coisa, para cobrir, para que o Urav não pisasse, naquela imundice, quando o Mar Ukba perguntou, olha, quem é você? Ah, eu estou indo lá para o tribunal, porque o Mar Ukba, ele vai julgar o meu caso, imediatamente, o Mar Ukba, pediu afastamento do caso, desses três gigantes espirituais, eles perceberam, que aqui, essa ajuda que eles estão recebendo, é uma forma de suborno, e eles pediram afastamento, mas a grande pergunta, a gente já tinha entrado um pouquinho nesse assunto, mas, uma pergunta que ficou no ar, a gente está falando de gigantes espirituais, o que o Talmud está ensinando para a gente? Essas pessoas não têm temor a Deus? Essas pessoas não são pessoas que têm autocontrole? Peraí, coisas tão pequenas, tirar uma pena da cabeça da pessoa, estender a mão para a pessoa atravessar uma ponte, cobrir para a pessoa não pisar numa coisa suja, peraí, você não consegue vencer esse tipo de má inclinação? Se estamos falando de gigantes espirituais, o que o Talmud está ensinando para a gente? Olha que incrível, responde para a gente, o Raf Pam, Zeher Saddiq Livraha, ele fala que, aqui tem duas mensagens, a primeira mensagem, óbvio, é o caráter corrosivo que tem, o suborno, qualquer tipo de coisa, que é uma bondade, que é um elogio, que está ajudando, de certa maneira, um juiz, isso já é chamado, pela Torá, de suborno, isso corrói o caráter, e está escrito na Torá, o suborno, cega os olhos do Tzadik, então, se a Torá está ensinando isso, é porque mesmo, coisas pequenas, podem desviar um juiz, mas tem um ensinamento, muito maior do que esse, que o Talmud está, falando para a gente, quando a gente vê, essas situações, o que a gente pensa? são coisas pequenas, uma ajuda pequena, esses Rabanim do Talmud, eles são tão grandes, que eles têm uma característica, chamada, a Karata Tov, eles sabem reconhecer, uma bondade recebida, para eles, nada é pequeno, para eles, qualquer ajuda, que alguém te dá, alguém se importou com você, alguém te fez uma bondade, uau, eles já sentem agora, uma dívida de gratidão gigantesca, isso se chama, a Karata Tov, saber reconhecer, as coisas boas, que você recebe na vida, para eles, não eram coisas pequenas, como eles são gigantes espirituais, para eles, são coisas gigantes também, olha que incrível, a gente olha, hoje em dia, quantos problemas, de Shalom Bait, casais brigando, se separando, se a gente pegar as estatísticas, é de sentar, e chorar, 60 a 70% dos casais, acabam se separando, em até 10 anos de casamento, isso não quer dizer, que os outros 30% estão felizes, muita gente acaba não se separando, porque não tem dinheiro, para manter dois apartamentos, ou porque está com dó dos filhos, mas vive dentro de casa, com gritos, com ofensas, com falta de respeito, por que que isso está acontecendo, por que que os casamentos, não estão dando certo, um dos principais motivos, sem dúvida nenhuma, é a falta, de Akaratatov, a falta, de reconhecer, as coisas boas, que eu recebo do outro, olha só, aqui no Talmud, coisas pequenas, suborno, não posso mais julgar, quantas coisas dentro de casa, a esposa recebe do marido, o marido recebe da esposa, mas como a gente entra no casamento, eu tenho direitos, e quando minha esposa não faz o que eu tenho direito, quando o marido, não está me dando o que ele tem que dar, eu não vou estar feliz, eu vou estar reclamando, eu vou estar ofendendo, a Torá ensina para a gente, você não tem direitos no casamento, você tem deveres no casamento, a gente casa, para cuidar do outro, a gente casa, para fazer o bem pelo outro, se a gente entra com essa cabeça, a gente vai começar, a prestar atenção, em todas as coisas boas, que o outro faz para a gente, olha que incrível, na época que eu estava neste vá, a gente tinha aula, já depois de anos casado, a gente tem aulas de Shalom Bait, como ser um bom marido, como cuidar da esposa, certo dia o Urav, ele virou para a gente e falou, eu tenho uma lição de casa, faz uma lista, de todas as coisas boas, que vocês recebem da sua esposa, e vocês nunca tinham prestado atenção, e ele falou, olha, quem não trouxer essa lista, eu vou ficar bravo, é obrigação, vocês virem na aula que vem com essa lista, uau, saíram listas gigantescas, nunca tinha reparado, que minha esposa me faz isso, eu chego em casa, já tenho a comida pronta, olha, minha esposa, já o dia inteiro, cuidou das crianças, cuidou da casa, ainda cozinhou, fez uma comida gostosa, e a cama está arrumada, e está tudo em ordem na casa, uau, quanta coisa boa, o marido chega em casa, a esposa não tem ideia, quantas dificuldades ele passou no trabalho, e o chefe gritando com ele, e alguém passando a perna, e ele chega em casa, ele só quer descansar um pouquinho, e a esposa não consegue entender, e não consegue agradecer, a falta de Akaratatov é terrível, essa lista, saiu uma lista incrível, olha quantas coisas você recebe, e nunca tinha reparado, por quê? porque nós somos pequenos, a gente está mais preocupado, em receber do que fazer pelo outro, e a gente, infelizmente, acaba não prestando atenção, nos detalhes, e a gente acaba vivendo, verdadeiras lutas dentro de casa, a gente está numa guerra dentro de casa, por quê? Porque a gente não sabe reconhecer, as coisas boas que o outro faz, olha que incrível, uma história, que me contaram essa semana também, de um rapaz, que toda vez ele chegava para o Rabino dele, Rabino, eu não estou aguentando, minha esposa não faz nada, minha esposa fica o dia inteiro em casa, é uma desocupada, e eu não entendo, eu chego em casa, está sempre com cara de cansada, eu não estou aguentando, Rabino, eu acho que eu vou ter que me separar dela, então o Rabino fala, olha, eu vou te dar uma sugestão, manda uma semana, a tua esposa, para um lugar, para ela descansar, pode ser que ela está muito cansada mesmo, uma semana, você vai ver que teu casamento vai mudar, o que aconteceu, nessa semana, ele teve que cuidar, de todos os filhos, e acorda um, e troca o outro, e prepara a comida desse, enquanto prepara a comida desse, o outro já virou a comida no chão, tem que limpar tudo, e um está chorando, e a fralda suja, e leva esse para a escola, e tem que buscar esse, e uma loucura, um dia, dois dias, três dias, até que ele liga para a esposa, e fala assim, querida, pelo amor de Deus, volta, eu não estou aguentando, é uma guerra, é impossível cuidar, de todas essas crianças, nunca mais, esse rapaz, foi reclamar com o Rabino, por quê? Porque nesse dia, ele entendeu, que a esposa dele, não é uma desocupada, a esposa dele, é uma heroína, é uma guerreira, dentro de casa, olha que incrível, que oportunidade, que a gente tem na vida, a gente recebe tanto, dos amigos, dos parentes, mas principalmente, dentro de casa, por que que não tem, Shalom Bait, porque a gente, não consegue perceber, e não consegue dar valor, e não consegue agradecer, as coisas boas, vamos fazer um exercício, esse mesmo exercício, que eu fiz, e que funcionou, começa a prestar atenção, quantas coisas boas, eu recebo, e eu nunca tinha reparado, dessa maneira, a gente vai transformar, uma casa em guerra, numa casa em Shalom, Shabbat Shalom. 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 Obrigado.